Nós vamos voltar a falar agora sobre o caso do cantor Mauricinho. Mauricinho dos Teclados, que com a beiçada no goró, por um acidente de carro, matou o motociclista. Foi praudência de custódia e foi mantida a prisão dele, pela juíza doutora Conceição Massicano, grande juíza. O cantor já está preso no presídio do Roger. Hoje pela manhã, a nossa equipe conversou com o advogado de defesa do cantor. O advogado que vai defender nesse processo o cantor Mauricinho dos Teclados. Vamos ouvir aqui. Olá, Samu, que um forte abraço a você e a todos do Cidade em Ação de Antemão, já desejando a você um feliz dois mil e vinte e três. Samu, esse fato triste que nós lamentamos profundamente nas primeiras horas deste dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três, um trágico acidente aconteceu na BR-230, que vitimou um motociclista, envolvendo também o carro que era conduzido pelo cantor Mauricinho. Nós vamos conversar com o advogado de defesa de Mauricinho. Doutor, o que é que o senhor pôde analisar dos primeiros momentos em que foi convidado pela família para participar desse processo? Pois é, de fato, o Samuca e a todos os que nos ouvem e nos assistem, é um evento trágico, né? Vitimou aí um homem, um trabalhador, um pai de família fatalmente e envolveu outras tantas famílias que, de fato, não queriam esse resultado. Isso é preciso ser dito, é preciso que a sociedade saiba disso. Ninguém está feliz, ninguém queria, ninguém saiu de casa querendo causar um acidente e a morte de uma pessoa. O Maurício, ele não se recorda muito do acidente. Ele sofreu um trauma na cabeça muito forte, um corte profundo, perdeu muito sangue, foi socorrido desorientado, desacordado para o trauma. E essa amnésia, ela é comum para pessoas que sofrem desse tipo de trauma e vão se recordando na medida do tempo. Ele se recorda que vinha descendo a avenida, que estava chovendo, que havia chovido. Ele se recorda um pouco de algumas coisas no hospital. Mas nós estamos, e é importante dizer, nós estamos com a perícia particular, analisando todas as imagens. Nós temos outras imagens também que foram cedidas por transeuntes, câmeras de segurança. Que mostram, inclusive, a velocidade do carro, compatível com a via. E nós vamos, com a perícia particular, junto com a perícia oficial, tentar identificar a causa desse acidente. O que nós sabemos é que ele estava trabalhando, não ingeriu bebida alcoólica, vinha com a família dentro do carro, e aí aconteceu esse trágico acidente. Nós vamos, tão logo, a perícia oficial e a particular, o laudo particular saia, nós vamos dispor para a sociedade e vamos exercer aí uma advocacia investigativa, tentando elucidar o caso nos seus pormenores. Além de Mauricinho, o que estava com ele no carro? Eu não me recordo, mas tinha a esposa e mais, acho que um casal de amigos. Ele chegou a informar que estava trabalhando, estava tocando, e estava com o retorno à residência? Mauricinho, ele é um cantor conhecido na sociedade paraibana, até Nordeste, Brasil, inclusive faz shows pelo Brasil inteiro, e ele tinha sido convidado para tocar no Réveillon, tocou, fez mais de um show e vinha já se deslocando para casa. naturalmente cansado, porque você passa a noite tocando, trabalhando, e ele é o único sustento da família, é preciso dizer isso. É através desse labor, dessa atividade profissional, que ele sustenta a sua família, não é uma pessoa que é envolvida com eventos criminosos, com baderna, com briga, a sociedade conhece, sabe que ele é uma pessoa do bem. Agora, o senhor já procurou a família da vítima para chegar a conversar com ele? Esse é o próximo passo, a sua pergunta é extremamente pertinente, esse é o próximo passo. Nos casos em que eu trabalho desse tipo, dessa ordem, eu costumo orientar a família do acusado a dar todo o suporte à família da vítima, porque na ausência é que nós sentimos mais, sabe? Quem tem um parente que faleceu, que partiu, é que sente muito mais, não só pela ausência física da pessoa, quanto todo o suporte que lhe é dado. Então, nós vamos oferecer, a gente sabe também que o Mauricinho está abalado, está sob efeito de remédio, a família também abalada com essa tragédia, mas nós vamos procurar, sim, a família da vítima para oferecer o suporte que for necessário. Você vai solicitar, através da justiça, a revogação da prisão? A prisão dele foi decretada, nós acreditamos que não deveria ter sido feito, o Ministério Público se manifestou favorável pela liberdade, o delegado também não pediu a prisão preventiva, e nós vamos, ainda hoje, impetrar a Bess Corpus, no Tribunal de Justiça, para conseguir a liberdade. Trata-se de um crime de trânsito, um crime do homicídio na modalidade culposa, que não admite prisão preventiva. Você acredita em fatalidade? Infelizmente, foi uma fatalidade. Me dê aqui, me dá uma foto aqui, de Mauricinho e a Davi. Então, bota aqui os dois aqui, para eu fazer a conclusão, o comentário, né? E bota, você vê, pastor, por favor. Veja que na hora do acidente, ele capota a caminhoneta, não é? Ele capota a caminhoneta e bate. Por isso, eu entendi aqui agora, o que o advogado quer dizer, eu estava observando. O advogado disse, isso encaixa no crime culposo. O que o advogado disse? Por quê? Porque primeiro houve a capotagem, o acidente, ele capota com a caminhoneta, ele bate nessa quina aí, ó. Aqui é a vítima. Volta, por favor, pastor. Quem está em casa assistindo, possa entender. Isso aqui é a vítima, o homem que morreu, e aqui é Mauricinho. Eu quero lá, da BR, do acidente, para eu mostrar. Ele vem em alta velocidade, ele embriagado, e ele bate na curva e voa. Olha aí, ó. Vê na hora que ele voa. Quando ele bate, ele voa para o outro lado da pista, o lado contrário, e pega o motociclista, que está indo na mão dele. Preste atenção. Aí diz, crime culposo, por quê? Porque foi através do acidente, o carro capota e pega a caminhonete, pega o rapaz que vai na moto. Repara, lá vai. Olha, olha, está vendo aí você em casa, como ela está se arrastejando? Bate. Mas uma coisa é certa. Se o cantor Mauricinho não tivesse bebido muito, conforme o delegado, as pessoas que estavam descrito, estavam bebendo, embriagado. Se ele não tivesse embriagado, ele consciente, ele estaria em alta velocidade, ele sobraria aí nessa curva, será? Fica essa pergunta, essa questão. Eu não sou delegado, eu não sou perito, portanto, eu não posso estar aqui acusando e nem inocentando ninguém. Eu faço meu comentário como apresentador, de acordo com a imagem, de acordo com a informação que chega. Eu sei que tem um pai de família que está morto, que deixa dois filhos e uma viúva. Não é? A família está sofrendo. A família de Mauricinho deve estar sofrendo? Deve. Está aperreada, porque o cara está preso. Mauricinho não é um bandido, como eu já falei aqui. É um cantor, estava em ascensão, já fez várias músicas para o Wesley Safadão. Então, Mauricinho estava crescendo. Um cara querido. Jamais eu vou falar mal da pessoa de Mauricinho. Agora, esse fato aqui, a gente pode comentar. Será que se Mauricinho não tivesse bebido, não tivesse com a a bençada do Goró, será que ele em alta velocidade aí ele teria capotado? Poderia também. Poderia. Claro, é uma curva. Numa curva, você tem que ir devagar. Você não pode em alta velocidade, porque o carro pode sobrar. Foi o que aconteceu. Alta velocidade, o carro bateu naquele, no guarda-rei, que a turma, tem vários nomes nesse negócio, né? bateu ali, capotou, e pá, pegou o cara que vinha na moto. É uma situação, o advogado vai pedir a liberdade dele, para ele responder em liberdade. O advogado vai conseguir, já vou dizer aqui para vocês, ele vai conseguir, porque o advogado vai colocar isso, vai encaixar no crime culposo, quando não há intenção de matar. Vai alegar o seguinte, que ele matou o rapaz da moto, porque o carro capotou, sofreu um acidente, e que o cantor também, foi vítima do acidente. Não é? Vai alegar que estava chovendo, que a pista estava molhada, tudo tem brecha. Eu estou falando aqui, porque eu como apresentador, não posso enganar, a quem está me assistindo. Já mais ou menos, olha, ele vai ficar preso, ele vai mofar. Vai não, vai não, não vai mofar. Agora, a juíza foi arrochada, porque disse, não, peraí, vou manter a prisão. A doutora Conceição Mascano foi arrochada, fez o trabalho correto, disse, não, peraí, tem uma vítima, tem uma pessoa morta, deixa dois filhos, peraí, um pai de família, vai manter a prisão. E aí o advogado vai correr, recorrer, para conseguir a liberdade. Meu Jesus, olha, olha, a caminhoneta bate, capota, e pega o motociclista. Gente, duas famílias destroçadas. Presta atenção, a de Mauricinho, está correndo atrás do prejuízo para ver se libera o rapaz. Ele, a imagem dele, está lá embaixo, nas redes sociais, é pau com força em cima dele. Mas destroçada, mais ainda, está a família de quem morreu. Esse não volta nunca mais. Mauricinho está preso. Mauricinho vai voltar para casa. Mauricinho vai tentar se reerguer, mesmo diante das críticas, do pau que vai levar, mas ele vai tentar se reerguer, sobreviver, vai tentar voltar a cantar, vai lutar, não é? Pela vida. O que morreu, acabou-se. Não vai lutar mais para nada, acabou-se. Os filhos vão ficar aí, dependendo de um e de outro, agora da família. Põe nessa curva aí, sobrou ali na curva. Bateu ali, capotou para o outro lado. Tchau.